Tudo que a gente tem parece pouco até o dia que não temos mais Não tem problema, você pode querer fazer mais E ainda assim agradecer pelo que já se fez Você pode reclamar de um dia ruim ou pode escolher mentalizar Um ano bom, porque sempre que você sorriu, a vida lhe sorriu de volta Pois não é sobre ter reconhecimento, pelo contrário é sobre reconhecer Que tudo que a gente pode ganhar é o que temos pra oferecer Quando se entende que o agora é um presente Cada segundo é tempo de aproveitar Não espere pra ser feliz amanhã Porque o amor é algo que se dá Se você ficar cansado de esperar por gratidão Agradeça, agradeça Se você ficar cansado de esperar por gratidão Agradeça, agradeça Tudo que a gente tem parece pouco até o dia que não temos mais Não tem problema, você pode querer fazer mais E ainda assim agradecer pelo que já se fez Você pode reclamar de um dia ruim ou pode escolher mentalizar Um ano bom, porque sempre que você sorriu, a vida lhe sorriu de volta Pois não é sobre ter reconhecimento, pelo contrário é sobre reconhecer Que tudo que a gente pode ganhar é o que temos pra oferecer Quando se entende que o agora é um presente Cada segundo é tempo de aproveitar Não espere pra ser feliz amanhã Porque o amor é algo que se dá Se você ficar cansado de esperar por gratidão Agradeça, agradeça Se você ficar cansado de esperar por gratidão Agradeça 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 Agradeça